Diário do Brasil.com I've been walking in the country, oh And I've been chasing after my shadow Nobody asked me my name Maybe my baby will never see me again And I'll hold on to life in the palm of my hand I think God must really love this land Look how crazy now Now I got a transport that goes to the house of the tree And it's a very nice thing, right? Passing through the city points The city is very agitated, very nice Cara, compensa totalmente Paga 3 dólares Pra ir até a casa da árvore Nesse carrinho aqui, oh Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estou no lugar, chama El Vuelo del Condor Vai encarar, mano? É, não é a casa da árvore ainda não Você sobe ali e vai levar um pêndulo pra lá Ah, 10 dólares, mano 40 pau não vou não Vou esperar o outro Vamos lá A casa da árvore Foi um balanço que fizeram aqui Saiu uma TV um tempo atrás E ficou muito famoso no mundo inteiro E agora virou uma atração turística aqui no Equador Muito grande Cara É alto, bicho, é alto É alto e é lindo, cara Nós estamos no pé de um vulcão Quase na cratera de um vulcão Aquele lá em cima é um vulcão, ó Vou mostrar pra vocês Esse vulcão aqui em 2016 entrou em erupção É aquele lá, ó Doido, hein, cara Aquele lá é um vulcão ativo E tem até o caminho das lavas ali, ó Doido, né? Não, essa... Banhos é todo assim, cara Cheio de... Quando não é um vulcão É o desabamento É muita montanha É muita coisa aqui E o povo aqui sofrendo, né, mano? Igual eu, mano Loucura, maluco Isso aqui é bom demais Nunca, não Olá, Aninha Olá, diga Olá, para o Brasil Olá, diga sim Sim? Diga, olá Tchau Tchau Bem-vindo à casa do árbol, diga Oh, bem-vindo Graças Tem muito tipo de turismo aqui, cara Principalmente relacionado a... A cachoeira, a rios, a trekking Práticas aquáticas É muito top aqui a região, cara E aí você tá num hotelzinho barato aqui em Banhos De 10 dólares Muito gostosinho Numa cidade muito aconchegante Banhos E você abre a janela de manhã e dá de cara com isso Não tem preço, né, cara? Eu fui lá em cima ontem Que show, cara Parabéns, Banhos É sexta-feira São sete horas da manhã Tá fazendo 3 graus E eu tô aqui em Banhos Uma cidadezinha muito top Gostei muito Uma pena não ficar aqui mais um dia É sexta-feira E você vai ficar, cara É sexta-feira Não fica aqui menos Não fica mais Não fica mais Não fica mais Não fica mais É sexta-feira E aí você vai ficar Música Adeus banhos Vou sentir saudade E eu Estava chastando meu coração Música Ninguém me perguntou Música 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 É muita vida, né não? E eu tô pensando em comer um negocinho daquele ali, ó É uma tortija Não sei o nome dos trens, cara Tudo tem nome esquisito Mas eu vou lá conferir e mostrar pra vocês o gosto que tem Espero que não me dê dor de barriga, né mano? Esse trem não pode ficar comendo qualquer coisa também, não Aqui na parte de baixo é só o açougue, só a carniceria que eles falam E a carniceria mesmo E aqui é do lado de fora do Mercadão É sábado de manhã, tá frio E Goiânia aqui é de blusinha, né? Quem você é burro? Rapaz, eu vou entrar lá, vou voltar lá pra dentro, Manu Agora eu tô provando um rolinho de maiz e yuca Esse aqui é milho, esse aqui é manjoka E um café negro, olha ali ela fazendo, ó Cara, é muito gostoso, cara É muito gostoso Banco do céu E aí Legenda Adriana Zanotto